O governo entregou o que a indústria pediu também, em algum nível, claro. Tem exigências, tem metas de eficiência energética, desenvolvimento, tal. Mas é curioso, porque em outros países, em mercados desenvolvidos, o que acontece é, o governo dá as metas, não cumpriu, penaliza, multa. E aqui, o governo está dando metas, está indicando esse caminho, mas está incentivando muito. Então, é desconto do EPI, é incentivo tributário. Então, é um esforço muito maior pelo setor automotivo. A indústria fala, mais ou menos, considerando funcionários delas próprias e dos seus fornecedores, mais ou menos 10 milhões de vagas de trabalho no país. Será que 10 milhões de vagas valem 19 bilhões de reais daqui para frente? Então, acho que essa conta é algo para ser até analisado por quem está nos ouvindo, quem é consumidor final, que eventualmente está ouvindo a gente agora, e fica pensando, mas se concede muito recurso para as montadoras, e o carro sempre continua mais caro?